Posso chamar em conjunto os itens de 8 a 11. Então são os processos 48.500, 24.18, 2015, 31, 24.12, 2015, 64, 24.09, 2015, 41 e 24.23, 2015, 44. Trata-se do reajuste de sarfaronal de 2015, da cooperativa de eletricidade Praia Grande, da cooperativa de eletricidade de Grau Pará, da cooperativa de eletrificação sul-catarinense e da cooperativa Fumacense de eletricidade. Todos esses processos são relatados pelo diretor José Jorosa. Da mesma forma que o diretor Reivi, também fiz um resumo para os quatro reajustes das cooperativas que passarei a leitura. Então trata-se do reajuste da leitura anual das quatro permissionárias, a saber, CEPRAG, CERGAPA, CERSU e CERMOFU, a vigorar a partir do dia 28 de setembro de 15. E o quadro 1 apresenta as informações sobre as permissionárias e sobre a instrução promovida pela SGT. A permissionária CEPRAG é de Praia Grande, Santa Catarina, com um número aproximado de 14 mil unidades consumidoras, uma receita aproximada de R$ 17 milhões. Teve um reajuste médio em 2014 de R$ 11,98. E as suas, nesse caso, são duas supridoras, mas a principal é a CELESC, mas tem a C3E também. E, no caso da CERGAPA, é na cidade de Grão-Pará, cidade, não, município, né, número aproximado de unidades consumidoras, R$ 4 mil, uma receita de R$ 8 milhões, teve um reajuste de R$ 8,51 no ano passado, e tem a CELESC como sua principal supridora. A CERSU, ela está sediada em Turvo, em Santa Catarina, com, aproximadamente, 16 mil unidades consumidoras e R$ 31 milhões de receita. E teve um reajuste da ordem de 11,88%, também tendo a CELESC como sua principal supridora. A CERMOFU, ela está sediada no Morro da Fumaça, em Santa Catarina, tem aproximadamente 13 mil unidades consumidoras, com a receita anual de, aproximadamente, R$ 30 milhões, e teve um reajuste médio negativo de 2,2% no ano passado, também tendo a CELESC como sua principal supridora. E a tabela 1 apresenta o índice de reajuste, tarifário para cada permissionário, e vigorar a partir do dia 28, com os respectivos efeitos para os consumidores. Então, na primeira linha, nós temos lá a CEPRAG e o índice econômico IRT de 23,62, um componente financeiro adicionais da ordem de 0,17%, e os componentes financeiros retirados, negativo de 0,31%, que dá um efeito para o consumidor geral, de 23,48, sendo a alta tensão, a média, de 23,38, e na baixa tensão, 23,50. No caso da CERGAPA, o IRT de 23,29%, os componentes financeiros adicionais de 1,18%, os componentes financeiros a serem retirados de 0,86, um efeito para o consumidor, de forma geral, de 25,33, sendo 23,09 para a alta tensão, e 26,02 para os consumidores de baixa tensão. A CERSU, de 29,88, o IRT, um componente financeiro adicionais negativo de 2,52, e os componentes financeiros retirados, 2,23, que faz um valor geral de 29,59, sendo para a alta tensão, 28,83, e baixa tensão, 30,58. A CERMOFUL, um IRT de 22,87, os componentes financeiros adicionais de 0,54%, e os componentes financeiros retirados negativos de 1,14, que faz um efeito para o consumidor de 22,26, sendo 21,98 para a alta tensão, e 22,63 para os consumidores de baixa tensão. E a tabela 2 detalha a participação em pontos percentuais das principais componentes do IRT apresentados acima. No caso da CERPRAG, os encargos setoriais representaram 11,69%, a energia comprada 6,43, o transporte foi negativo em 1,32, e estando dividido em 16,8 na parcela A e 6,82 na parcela B, que fecha no valor da IRT de 23,62. No caso da CERGAPA, os encargos setoriais de 14,7, a energia comprada de 4,29, o transporte, 0,20%, a parcela A de 19,19%, a parcela B, um reajuste de 4,14, que somados vão dar ao IRT de 23,29. A CERSUL, os encargos setoriais de 22,4, a energia comprada 3,18, o transporte, 0,34, sendo a parcela A, nesse caso, 25,92, então o encargo setoriais dessa é muito alto, e a parcela B, 3,96, sendo o IRT maior de 29,88, entre essas quatro. A CERMOFUL de 18,28% do encargos setoriais, a energia comprada de 4,53, o transporte, menos 2,91, sendo a parcela A, 19,9, e a parcela B, 2,97, que somados, dá ao IRT de 22,87. E como verificada, a parcela A foi mais influente na composição dos índices de reajuste, com destaque para os encargos setoriais, dentre os quais destaque a elevação da cota da CDE, devido ao aumento do valor unitário do encargo. Esse encargo também influenciou indiretamente nos reajustes, dado que o encargo também incidiu sobre a tarifa das distribuidoras supridoras, contribuindo para a elevação do custo de energia comprada. E os grafos a seguir apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita permissional, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incurridos. Então, é aquelas tradicionais gráficos de pizza, é a composição, no caso da primeira e da SERPRAG, é um custo da distribuidora de 48,4, um custo de transmissão de 3,2, a energia de 19,3 e os encargos setoriais de 10,3. O ICMS e o Piscofin, no caso, Piscofin não tem para distribuidora, mas ICMS de 18,8. No caso da SERGAPA, um custo da distribuição de 35,1, um custo da transmissão de 14,9, bastante alto, o custo de energia de 18,6, e os encargos setoriais de 12,8. E, nesse caso, o ICMS é 18,5, porque são bastante parecidos. No caso da SERSUL, o custo da distribuição de 36,5, da transmissão 11,6, da energia 13,2, os encargos setoriais de 17,5, e o ICMS 21,6%. E da SERMOFUL, o custo da distribuição de 30,5, da transmissão de 12,3, o custo da energia 18,4, encargos setoriais 14,8, e o ICMS de 23,7. E, no gráfico 5 a 8, aí nós temos aquela representação da evolução da tarifa B1. Vamos começar pela SERPRAG. Ela está... É uma tarifa bastante alta. Ela está bastante acima tanto da tarifa da sua supridora como do IGPM e do ICPCA. Ela está acima de 500, quase 550 reais, sendo que a da CELESC, como já é relatado para o doutor Heivier, em torno de pouco mais de 445. No caso da SERGAPA, aí ela está abaixo. Da CELESC, não muito, mas está abaixo aí, em torno de 420. No caso da SERSU, é bem parecido com aquele caso da outra cooperativa que foi relatado, que ela está abaixo dos 300 também. Eu acho que o valor dela... Embora que ela já chegou a 200, ela está subindo, mas é um valor bastante... Eu acho que a gente tem que dar uma olhada... Acredito que esteja correto, mas é bom a gente ter uma certeza desse ponto. No caso da SERMOLFU, aqui ficou bem claro qual é o valor da tarifa da CELESC, que é 444 e ela está 367. Ela está bem abaixo, mesmo com esse reajuste. E quanto à subvenção da CDE, para o desconto de tarifários, a ser repassado pela Eletrobras, em relação às competências de setembro de 15 a agosto de 16, estão apresentados aí na tabela 3. No caso da SERPRAG, é um valor mensal de pouco mais de R$ 109 mil, da SERGAPA aproximadamente R$ 160 mil, a SERSUL R$ 188 mil e a SERMOLFU R$ 37 mil. E, diante do exposto do que quando os processos em tela, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuto anexo, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas das prevencionárias SERPRAG, SERGAPA, aliás, faltou, SERSUL e SERMOLFU, a vigorar a partir de 28 de setembro de 15, que conduz um efeito médio a serem percebidos pelos consumidores de 23,48, 25,33, 29,59 e 22,26, respectivamente. Fixar, além de fixar as tarifas de energia do sistema de distribuição relativo ao suprimento da... Também está errado aqui. Aqui é daquelas cooperativas, que eu falei da SERSUL, da SERPRAG, SERGAPA, SERSUL e SERMOLFU. Isso aqui é o tal do Copicola, deu essa falha. E fixar os valores das cotas anuais da CDE e do Proinfo, além de homologar o valor mensal dos recursos da CDE, apresentado na tabela 3, e ser repassado pela Eletrobras, as cooperativas anteriormente lida, que vou repetir, como está na tela, SERPRAG, SERGAPA, SERSUL e SERMOLFU. É o voto. E será corrigido todas essas... Ok. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que eu acredito ter decidido pela homologação dos processos tarifários das permissionárias, conforme segue. Então, o reajuste tarifário anual das tarifas das cooperativas SERPRAG, com o índice de 23,48%, da SERGAPA, de 25,33%, da SERSUL, de 29,59%, e da SERMOLFU, de 22,26%. Fixar as tarifas de energia, as tarifas de uso e sistema de distribuição, relativas ao suprimento das quatro cooperativas, ou seja, SERPRAG, SERGAPA, SERSUL e SERMOLFU. E fixar os valores das cotas anuais da CDE e do PROINFA. E, por último, omologar o valor mensal de recursos da CDE, apresentado na tabela 3 do voto, a ser repassado pela Eletrobras, a SERPRAG, SERGAPA, SERSUL e SERMOLFU. Próximo item.